Bom, depois da entrevista aqui no ND Notícias com o governador, eu volto a conversar com o Paulo Alceu. Paulo? Pois é, Diane, tem tanta coisa que eu não sei se eu vou ter tempo suficiente para expressar ouvindo essa entrevista do governador Carlos Moisés. Até porque ele mudou de opinião de um tempo para cá em vários segmentos, inclusive com a imprensa, que tempos atrás ele pedia para que não patrocinassem grupos de mídia que eram contrários ao governo dele. E agora ele já considera que a imprensa é importante, muito importante, para divulgar o que está acontecendo de fato, baseado na verdade. Em relação ao impeachment, que eu achei muito interessante, é que o governador desqualificou os cinco pedidos de impeachment. Ele não demonstrou nenhuma preocupação, porque para ele não tem sustentação técnica, jurídica e muito menos política. E ele está sustentado também no presidente da Assembleia. Foi ele que falou, ele deixou bem claro que o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, declarou que não há clima político para impeachment. Ele se sentiu mais à vontade. Em relação aos respiradores, governador, a Força-Tarefa, que fez a Operação Oxigênio, mandou toda a investigação para o STJ. Ah, o rapaz lá, o tal de Samuel, esteve na CPI ontem e disse que não, que não havia nenhum envolvimento do governador. porque ele se confundiu quando ele escreveu nas mensagens, ao invés de governo, ele botou governador. Se confundiu duas vezes. Inclusive, numa delas, ele disse o seguinte, o que eu vou dizer para o governador? Como não é governador, é governo, o que ele vai dizer para o governo? Qual é a altura do governo? Qual é o que o governo calça? Onde é que ele trabalha? Que idade ele tem, esse governo? Que esse rapaz disse que se confundiu. Então, essas histórias todas, essas histórias estão sendo confusas também. O governador tem toda a legitimidade de ele começar a fazer um trabalho político, até para desviar um pouco dessa situação toda que ele se encontra. Ele gravou uma live no sábado, sábado agora, e ele disse aí na entrevista que ele deu para o Grupo ND, para o meu amigo Alexandre Mendonça, ele disse que política não é o momento agora, mas que o PSL vem se fortalecendo, já tem 14 prefeitos, inclusive o prefeito de Chapecó, Buligon, se colou ao governador. Então, 60 vereadores. Então, o governador já está se sentindo mais fortalecido para trabalhar a eleição que vai acontecer esse ano, pelo visto dos encaminhamentos que estão sendo dados do Congresso. Agora, o que o governador falou nessa live? Que ele estava recebendo as pessoas, a família PSL, foi a denominação que ele deu, família PSL, que ele estava de braços abertos, recebendo a todos. Inclusive, teve uma hora que ele cometeu uma graça. Estamos recebendo prefeitos, recebendo vereadores, recebendo quem está querendo cargos. Ele deu uma tropeçada ali. Mas o que ele disse dos respiradores para tranquilizar os aliados dele? É um barulho político. Isso aí passou a ser um barulho político esses 33 milhões que ele continua afirmando que não participou desse processo. É tão grave participar como não saber o que está acontecendo num governo quando se movimentam 33 milhões de reais. O governador está no papel dele, ele está tentando apresentar uma nova imagem, uma nova postura de aproximação com os deputados, uma nova postura de aproximação com os poderes, mas, infelizmente, o que dá para perceber é que não convence. Não convence. A situação não é simples e que se trate como barulho político. Eu vou ficando por aqui, mas, antes disso, eu recebi agora uma informação que eu não consigo digerir. Gastaram 922 mil reais, praticamente um milhão, com combustível durante a quarentena lá no Congresso. Mas eles estão em sessão virtual. Será que eles estão andando de carro em sessão virtual? Um milhão gastaram em combustível. Cada dia eles dão um tapa na nossa cara. Debocham de todos nós. Vai ter o troco, hein? Vai ter o troco. A gente vai saber digitar os números. Dessa vez, a gente não vai errar, não. Beijo para vocês. Uma boa noite.